O mais profundo e escondido de meu ser Existe angústia que jamais alguém sentiu Meu coração humildemente se despiu Estou clamando ao meu Deus A liberdade prometida em meio à dor Em minha alma quase já se apagou Queria tanto ouvir meu Mestre me dizer Estou voltando para resgatar você As ilusões que há no mundo já se vão Aguardo ansioso pela terra de Sião Onde meus pés vão finalmente descansar Nas águas puras do meu lar Oh, quanto almejo Esse dia tão bendito Quando meu Cristo pessoalmente voltará De toda angústia Eu enfim serei liberto Com tanto amor Meu Jesus Meu Jesus Vou abraçar Oh, quanto almejo Esse dia tão bendito Quando meu Cristo Quando meu Cristo pessoalmente voltará De toda angústia Eu enfim serei liberto Com tanto amor Com tanto amor Meu Jesus Vou abraçar Com tanto amor Sim E em mim Meu Salvador Vou encontrar Amém 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 Amém